Eu sou uma blogueira, olha, muito falhada, porque eu tinha que ter faze, é, faze, feito, feito esse vídeo antes de sair de casa. Eu vim aqui no médico, e, ai meu Deus do céu, chegou o Uber, gente, olha o grande jeito que eu vou tirar o aparelho, ai, eu tô emocionada. Gente, olha o meu dente! Eu esqueci de falar pra gravar, mas eu fiquei bem surpresa. Olha, meu Deus, agora eu passo na faculdade que nem aparelho, mas eu tenho, agora vai. Eu vou colocar vocês aqui, porque eu quero começar a ver, saber qual é a sensação, porque, ó. Muito estranho, ter dente livre. Tem que tirar aqui. Calma aí. Eu já tô indo! Ah, normal. Mas sabe o que a Martinha falou? Que eu tenho um bocão. Não sei. Meu Deus do céu, agora, então? Vai dar certo. Hora de comer o pastel. E ver se tem alguma diferença. Meu Deus, eu não tô me aguentando. Eu olho de rabo de olho, assim, olha. Gente, eu já era irresistível agora, então, meu Deus. Eu acho que comer não faz diferença nenhuma. Mas olha isso. Oi, tudo bem? Vem sempre aqui. Nossa! Gente, eu vou passar aqui pro dental! Eu falei isso pra Martinha, inclusive. Falei. Como se aparelho fosse impeditivo, porque eu uso... Fosse, pra mim fosse impeditivo. Não, não este. Não. Aparelho, pra mim, é super impeditivo de passar. Gente, eu não tô me aguentando com esses dentes. Não é, gente. É aquela imunda, porque dá pra passar, assim. Não dá. Demora muito tempo, mas passa. Não dá, demora muito. Eu não tenho todo esse tempo, não. Demora muito. Mas, gente, olha isso. Aí eu vou voltar a passar o aparelho. Vou passar... Pro dental. Eu errei. Olha isso! Eu errei, ó. Eu errei coisinha, viu? Eu não tô nem conseguindo... Ah, uma coisa que não contam. Vou contar dupla informações. Dói. Dói, sim. Parece que vai arrancar o dente. Ninguém me contou isso. Embaixo, em cima não doeu mesmo. Agora, embaixo, eu pensei de verdade. Eu acho que vai arrancar meus dentes. Gente, eu faço... Como é o nome da pessoa? Colgate. Propagando pra Colgate de graça. Eu nem cobro nada. Ó. Só pra expor meu rosto por aí. Comprei pra fazer clareamento pra não tirei mais. Ai, olha isso! Eu tava me sentindo bocão. Gente, parece muito drogas, mas é que é uma sensação... Olha, surreal! Pode falar? Não quer dor de cenoura? Eu adoro esse docinho. Gente, é... Senti diferença agora. Na hora de comer. Na hora, tipo, depois. Que não fica coisa na sua boca, sabe? Eu sempre tinha coisa na boca. Tinha que beber água, sabe? Aquela coisa... Nojenta. Mas agora não tem nada! Meu Deus! Os meus dentes são lindos! Gente, eu tô amando! Olha meu dente, que lindo! Meu dente é lindo! Eu vou andar sim na rua agora, ó. Passar o ocidental. Meu Deus! Faz tempo que eu não passo, hein? Ai, que lindo! Vocês vão ficar piadinhos bem aqui. Eu não tô ainda me aguentando, gente. Ó, eu tomei banho. Não, eu tomei banho já hoje, mas eu lavei o cabelo. Olha. Eu tô achando. O máximo, gente! Os meus dentes são enormes. Tipo assim... Ai, eu não gostei de vocês aqui. Eu não tinha dimensão disso, que eles são tão... Olha! Eu pensava que esse dente aqui, o do cachorro, e esse aqui... Fossem bem pequenos e... Eles são lindos! Dia... Ui! Hoje é dia 26 de maio de 2021. E eu tirei meu aparelho! Bom, tirei essas fotos assim pra fazer a capa. Eu fico só olhando pros meus dentes. E eu já fiquei desespando de... Gente, eu usava o aparelho fazia 5 anos. Isso! Eu tô muito feliz! Gente, é muito assim, olha. Isso aqui é... Eu tenho dente! Ai, eu tô me achando muito!